O Matheus resolveu pagar o almoço aqui, então eu e o Anís aqui vamos pedir só lagosta aqui. Não sei que o cara não ganha, não ganha o almoço. Que coisa horrível. Ô Jax, olha a cor do track desse aqui, disse que vai vender para você, viu? Você que gosta de cor de rosa com verdinho, tá? Tá te esperando aqui, ó, ele aqui, ó, tá dando um trato, disse que vai vender para você esse track aqui. É que ele não viu. É que ele não viu o Penélope.